Olá, queridos amigos, nós da equipe do Recanto Vida na Serra, estamos aqui para fazer um convite especial para vocês sobre uma live que será realizada no próximo final de semana. A live vai ser sobre como enfrentar a Covid-19 com os remédios que Deus deixou na natureza. Como enfrentar essa pandemia que tem devastado não só o nosso país, mas também todo mundo e será realizada no próximo final de semana, na sexta, no sábado e no domingo. Na sexta-feira, nós abordaremos as questões imunológicas de como combater essa doença através da defesa do nosso organismo. Essa palestra será ministrada por mim, Andréia Amaral, naturoterapeuta. No sábado, nós contaremos com a presença da psicóloga Célia Querubim Souza. Ela vai falar sobre saúde mental e vai abordar os aspectos emocionais e espirituais em relação à Covid. E no domingo, contaremos com a presença do nutricionista Mateus Bem, que vai falar sobre as questões alimentares, nutricionais, de como ter uma boa alimentação para fortalecer o organismo nesse momento tão difícil que nós estamos passando. Realmente, nós estamos vivendo um momento ímpar da história do nosso planeta. Sabemos que tudo isso que está acontecendo são sinais da volta de Cristo. Logo, logo, Jesus estará voltando e nós temos que nos preparar. Eu queria que vocês convidassem seus familiares, seus amigos, seus irmãos para assistirem essa live que vai ser de suma importância para que nós tenhamos uma saúde plena em todos os aspectos. Queria aproveitar e convidar vocês para conhecerem onde está sendo construída a sede do nosso Centro de Vida Saudável, o Recanto Vida na Serra, aqui em Ipanema de Minas. Nós já começamos a plantar as nossas árvores frutíferas, começamos a plantar também aipim, batata doce. Em breve estaremos plantando a nossa horta. O Centro de Vida Saudável, propriamente dito, será construído na parte superior e também as casas dos terapeutas. Com a graça de Deus, nós vamos conseguir avançar com esse projeto. Ali nós já começamos a construção da casa de um dos terapeutas. Ela já está sendo praticamente concluída no próximo mês. E eu peço as orações de vocês para que esteja conosco, junto nesse projeto, em oração, para que o Senhor nos ajude a avançar com esse trabalho, que Ele não vai ser apenas um centro de vida saudável, mas um centro evangelístico para ganhar muitas almas para o Reino de Deus e apressar a volta de Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês e conto com a presença de todos vocês na próxima live, no final de semana. E até lá! Grande abraço!